Música Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4 Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 Estudaremos os versículos 25, 26 e 27 Diz assim a palavra do Senhor Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo Porque somos membros do mesmo corpo Fiquem irados e não pequem Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês Nem deem lugar ao diabo Curva sua cabeça Soberano Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença Reconhecemos que Tu és um Deus grande Um Deus que transcende os nossos entendimentos Estamos diante de um Deus que está sentado no Seu alto e sublime trono Governando todo o universo Mas que também está aqui nessa manhã Está presente, está ao nosso lado Por isso, nós te pedimos Fale aos nossos corações nessa manhã Traga ensinamentos Corrija nossos pensamentos Por favor, Pai Fale aos nossos corações através da Tua Palavra mais uma vez E que aquilo que viemos a aprender hoje Fique registrado em nossos corações E nos faça mudar as nossas atitudes Nos ajude Precisamos do Senhor Nos socorre, ó Pai Amém Pode tomar o seu assento Irmãos, desde que adentramos no quarto capítulo Nós vimos que a intenção de Paulo Era nos fazer descer do alto daquela montanha Aquela montanha teológica E ele nos faz descer para a vida prática A vida cristã Paulo deixou suas intenções muito claras Logo no primeiro versículo do capítulo 4 Por isso, eu, prisioneiro no Senhor Peço que vocês vivam de maneira digna Da vocação a que foram chamados Do segundo verso em diante Paulo passou a nos ensinar O que significa viver de maneira digna Da nossa vocação E por essa razão Você vai encontrar Até o fim desta carta Inúmeros imperativos Várias ordens Sendo dadas Aos filhos de Deus Façam isso Não façam aquilo O Senhor Jesus quer nos ensinar A como viver nesse mundo podre Caído, manchado pelo pecado De maneira digna da nossa vocação Em miúdos podemos dizer Que Deus espera dos seus filhos Que vivam nesta terra De forma digna Do evangelho Essa realidade De que precisamos viver Uma vida santa Aqui na terra Foi ecoada por Pedro Lá na sua primeira epístola Lá no capítulo 1 Versículo 14 a 16 Pedro disse assim Como filhos da obediência Não vos amoldeis As paixões Que tinheis anteriormente Na vossa ignorância Pelo contrário Segundo é santo Aquele que vos chamou Tornai-vos santos também Vós mesmos Em todo o vosso procedimento Porque está escrito Sede santo Porque eu sou santo O que aprenderemos Até o fim desta carta É a doutrina da santificação Em seu aspecto prático Aprenderemos como A doutrina da santificação Deve desembocar Em nossa vida cotidiana Como por exemplo Na igreja Na família No trabalho E em todos os relacionamentos Mas antes de adentrarmos A exposição do texto sacro Eu julgo necessário Explicar para os irmãos De forma bem sucinta Por conta do tempo A doutrina da santificação A importância De explanar Essa doutrina Se dá pelo fato De que Essa doutrina Tem sido fruto De má compreensão E o mau entendimento Dessa doutrina Fatalmente Levará o cristão A ter uma percepção Deturpada Acerca da doutrina Da salvação Podendo levar Tais pessoas A acreditarem Em salvação Por meio de obras Porque alguém Pode olhar Para esse trecho Que começou No capítulo 4 Versículo 1 Vai até o fim Pode olhar Para esses inúmeros Imperativos Que aparecerão No texto E chegar A conclusão Ou entendimento Equivocado De que é preciso Obedecer Esses mandamentos Essas ordens Para ser salvo Porque está incultido Na mente Do ser humano Que ele precisa Fazer algo Para agradar A sua divindade Isso está presente Em todas as religiões Todas Outro dia Conversando Com o Enzo Em casa Eu Falando Alguma coisa De morte E tal Falei Se você morrer Você vai para onde? Ah, vou para o inferno Tá bom Mas o que tem que fazer Para ir para o céu? Ah, tem que obedecer Veja O conceito De salvação Por obras Na cabeça dele Eu não ensinei Isso para ele Ele nunca foi Doutrinado Por um católico Isso está Na raça humana Nós achamos Que podemos fazer algo Para adquirir A salvação E muitas pessoas Olham para os imperativos Que estão na palavra de Deus E entendem Eu preciso obedecer Tudinho A risca Para eu ser salvo Isso é salvação Por meio de obras Na verdade É o contrário Porque você foi salvo Você obedece Porque ele te salvou Você tem prazer E você pode obedecer Com a motivação Correta Se alguém ainda Pressupuser Que a salvação É baseada Na sua suposta Santidade Esse alguém Certamente Não entendeu O capítulo 1 2 e 3 Dessa carta Porque o capítulo 1 2 e 3 Deixa claro Que não é possível O homem ser salvo Por meio dos seus méritos No capítulo 1 Nós aprendemos Que a salvação Começa na eternidade Passada Quando Deus O Pai Junto com o Filho Resolveram Salvar a humanidade Nos predestinou Em amor Para sermos adotados Como seus filhos Quando nós entramos No capítulo 2 Paulo descreve A condição Do homem Sem Deus Morto Em seus próprios Delitos Escravo Da sua própria Natureza Escravo De Satanás Por natureza Merecedor Da ira De Deus Como eu posso Exigir De alguém Nessas condições Que viva Uma vida Santa É impossível Mas muitas Pessoas Entendem que É preciso Ser santo Para ser salvo Mas é o contrário Porque você é salvo Você pode viver Uma vida santa Deixa eu aplicar Um teste Bem rápido Aqui para vocês Pense e responda Você é salvo Porque é santo Ou é santo Porque é salvo Sei que essa pergunta Parece boba E nos faz lembrar Do antigo comercial Para os mais velhos Lembra? Tostines é fresquinho Porque vende mais Ou vende mais Porque é fresquinho Só os mais velhos Aí entregou a idade Parece uma Pergunta boba Parece uma pegadinha Mas responder A essa pergunta Não é tão fácil Para algumas pessoas Principalmente Para aquelas Que ainda estão Habituadas Com o sistema De salvação Por meio de méritos Por meio de obras Se você respondeu A pergunta Dizendo que você é salvo Porque você é santo Com isso Você acaba de afirmar Que a sua salvação Foi merecida Afinal Você foi salvo Porque você é santo Deus olhou E falou Hum, esse rapaz É muito santo Eu vou salvar Ele merece A resposta correta é Somos santos Porque fomos salvos Com essa resposta Você remove Toda a ideia tola De salvação Por meio de méritos humanos Mas a dificuldade Quanto a essa doutrina Se dá Pela má compreensão Do que significa ser santo O que significa ser santo Se você perguntar Para muitos cristãos hoje Você é santo? Tenho certeza Que muitos Responderiam De forma negativa Isso já aconteceu Aqui Nessa comunidade No passado Mas isso ocorre Por conta do catolicismo romano O catolicismo romano Comporta em seus sistemas De crenças A ideia de Canonização De pessoas As pessoas São elevadas Ao patamar De santo Isso fez Então Com que o entendimento Bíblico Acerca da doutrina Da santificação Ficasse obscurecido Somado ao fato De que O nosso país O Brasil É um país católico Que absorveu Esse entendimento Do que é ser santo E isso passou Para muitos evangélicos Que vieram Do catolicismo No romanismo O santo É aquele que em vida Ou até mesmo Em morte Realiza milagres Ou realizou Algum dia O santo No romanismo No catolicismo romano É descrito como Alguém Quase perfeito E quase sem pecado As imagens De santos católicos Que nós vimos Que nós vemos É a imagem De alguém Com um olhar sereno Uma auréola Na cabeça Aí eu pergunto Você é santo? Aí você pensa Peraí Eu sou pecador Nunca fiz nenhum milagre Deixa eu ver Não tem nenhuma auréola Na minha cabeça Eu acho que eu não sou santo O significado Do que é ser santo No catolicismo Passou a ter Uma conotação Supra espiritual Se distanciaram Completamente Do ensino bíblico E por conta Dessa confusão Muitos evangélicos Titubeariam Em responder Positivamente A pergunta Você é santo? Mas qual é O significado Da palavra santo? O texto De 1 Pedro Que mencionei Há pouco É uma citação De Levíticos 20 versículo 7 Que diz assim Portanto Santificai-vos E ser de santos Porque eu Sou o Senhor O vosso Deus A palavra hebraica Que foi usada É a palavra Kadosh Ou Kadosh Vocês devem se lembrar De uma banda Chamada Kadosh Essa palavra Tem a raiz Na palavra Kadash Que carrega Vários significados Tais como Ser separado Colocado à parte Ser consagrado Separar como sagrado E manter à parte Um dos significados Então mais comuns Dessa palavra A palavra santo É a ideia De separado Dessa forma Todo crente É um santo Porque ele foi Separado Ele foi colocado À parte Quem que o separou? O próprio Deus Deus o santificou Deus nos santificou Veja como Paulo entende Que os irmãos De Éfeso Eram santos Se você voltar Algumas páginas Da sua Bíblia Lá para o capítulo 1 Versículo 1 Parte B Você vai perceber Que logo Na saudação inicial Paulo chama Aqueles irmãos De santos Aos santos E fiéis Em Jesus Cristo Que estão Em Éfeso Aqueles irmãos Foram chamados De santos Não tinham Aureolas na cabeça Para o seu espanto O apóstolo Paulo Chamou a igreja De Coríntio De santos A visão católica De que o santo É alguém quase Perfeito Também foi refutada Por Paulo No capítulo 4 Versículo 12 Texto que nós estudamos Há duas semanas Quando ele disse Que os dons ministeriais Foram concedidos À igreja Para o Aperfeiçoamento Dos santos Com vistas Ao aperfeiçoamento Dos santos Você deve se lembrar Muito bem Nesse sentido Nós aprendemos Que nós somos santos Mas não perfeitos Estamos num processo De amadurecimento É importante destacar Que a doutrina Da santificação Possui dois aspectos O aspecto posicional E o aspecto processual Dois P Fica fácil Posicional E processual Entender esses aspectos É de fundamental importância Para remover Todo o mal entendido Que possa haver Nesse texto E em outros textos Algumas pessoas Olhando para Hebreus Capítulo 12 Versículo 14 Que diz assim Que devemos Seguir a paz Com todos os santos Seguir a paz Com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Alguns olham Para esse texto E dizem assim Olha É necessário então Para ver o Senhor Seguir a paz E a santificação Então eu preciso Primeiro ser santo Para depois ser salvo É óbvio que Esse texto Não está dizendo isso É óbvio também Que a santificação Se faz necessária Para que alguém Seja salvo Mas Que tipo de santificação Que processo Se você perguntar Para algumas pessoas Que acreditam Que precisam Se santificar Para ser salvo Você pergunta Tá me dá Uns exemplos Do que é ser santo Quando que eu me santifico Você vai ouvir Respostas do tipo Quando eu leio a Bíblia Quando eu oro Quando eu jejuo Quando eu estou Nos cultos Bom, é verdade É verdade que Isso coopera Com a sua santificação É verdade que Esses elementos Corroboram E ajudam Na nossa santificação O próprio Senhor Jesus Cristo Em João 17, 17 Quando estava orando Por nós Disse assim Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade É lógico que a palavra Nos santifica É lógico que Quando você ora Se coloca diante de Deus Você está se santificando Isso é óbvio O problema É você acreditar Que você foi salvo Por causa disso E se mantém salvo Por tais práticas Aqui mora o problema Os que entendem Que podem A qualquer momento Por exemplo Perder a salvação Por não praticar Tras disciplinas Esses vivem Uma vida cristã Sem esperança Porque constantemente Estão a perder A sua salvação Porque se você Separar O seu dia 24 horas E dividir Entre oração Jejum Leitura da palavra Bom Acho que você não faz Mais do que 4 horas O seu dia Então quer dizer Que as outras 20 horas Então você Perdeu a sua salvação Porque você não é santo Será que é isso? É óbvio que não Outro ponto É que se essas disciplinas Forem necessárias Para que alguém Seja salvo Como uma espécie De mérito Nós encontramos Um grande problema Com a história Do criminoso da cruz Ele não teve tempo De descer da cruz Ir à igreja Orar Estar em comunhão Jejuar Ler a bíblia Mas mesmo assim O senhor Jesus Disse a ele Ainda hoje Estarás comigo No paraíso Como explicar isso? Para entender O que ocorreu Com o criminoso da cruz É preciso compreender Então os dois aspectos Da santificação O primeiro aspecto É o posicional O que é esse aspecto? O que significa isso? O aspecto posicional Diz respeito A nossa posição Diante de Deus Por isso Posicional E nesse sentido A santificação No sentido posicional Ela se assemelha A doutrina Da justificação A justificação Ela é posicional É uma posição Que foi estabelecida Quando o justo juiz Um dia Bateu o martelo E determinou Que seríamos justos Pela justiça Do seu filho Evidentemente Mas a justiça A doutrina Da justificação Ela é posição É posicional É uma posição Que foi estabelecida A doutrina Da santificação Ela tem um lado Em que ela É posicional Há uma posição E essa posição Foi estabelecida Pelo próprio Deus Lembra que a palavra Santo Significa separado? Essa é a nossa posição A posição De separado Para Deus Separado por E para Deus O que ocorreu Você passa a ser justo E santo Porque você é separado Para Deus Só que não para Por aí O ladrão da cruz Parou aqui Porque ele morreu Ele creu em Cristo A posição de santo Foi separada Ok? Foi salvo E acabou ali Mas isso Não ocorreu Conosco Vocês não morreram Num dia No momento Em que se converteram Não tiveram Esse privilégio Porque é um grande Privilégio Se o ladrão Da cruz Tivesse sobrevivido Descido Da cruz Automaticamente Então ele iniciaria Ele estaria Num processo De santificação E aqui nós Entramos No outro aspecto Da doutrina Da santificação A santificação É processual Isso significa Que nós estamos Num processo Quando você se converteu Pensa num gráfico Aqui assim Quando você se converteu Está aqui O ponto inicial Aqui você tem Tempo E aqui santidade Você se converteu aqui Ladrão da cruz Estava aqui Posição estabelecida Santo Só que ele morreu Se ele vivesse Esse gráfico Então Então a medida Que o tempo Passasse Esse gráfico Ia Lógico Subindo Vai caindo Mas vai subindo Porque a ideia É que o crente A medida Que o tempo Passe Ele se torne Cada vez mais Parecido com Cristo Isso é Isso é Se ele não Abandonar Os meios De graça Isso é Se ele não Obscurecer O seu entendimento Se ele não Deixar O seu coração Petrificar Então ele estará Num processo Crescente Esse é Esse é Esse é o aspecto Processual No dia da conversão Você se tornou Um santo A sua posição de santo Foi estabelecida E automaticamente Iniciou O processo De santificação E esse processo De santificação Ele apenas aponta Para a vida comum De um cristão É a vida comum De um cristão Ser santo É o que é esperado Dos filhos de Deus Nessa terra Não é Supra espiritual Como defendem Os católicos Ou Muitas seitas Por aí É o básico É o que é esperado De todo filho de Deus Agora É preciso Deixar bem claro Para que não reste dúvidas Que a santidade A santidade processual Só é possível Se a santidade posicional For estabelecida Por isso Não tente empurrar Santidade Para quem não é crente Ele não pode Porque ele não teve A sua posição estabelecida Dessa forma O cristão Não busca a santidade Para ser salvo Antes Porque ele foi salvo Ele tem prazer Prazer Em ser parecido Com o seu Senhor Outro ponto A ser ressaltado É que a santificação Prática Essa que não é A posicional Que é a paulatina Que é a processual Essa santificação Prática Ela serve Para aprovar A profissão de fé Que alguém Afirma ter É isso que nós avaliamos É isso que nós avaliamos Nos candidatos De membresia Se a profissão De fé deles Está em consonância Com a vida Deles Para que fique claro Eu vou repetir O que disse anteriormente Somos salvos Somos santos Porque fomos salvos E uma vez salvos Eu demonstro Isso de forma Natural Natural Porque se eu tiver Que mostrar para os outros Que eu sou santo É ter alguma coisa Errada comigo Porque eu não preciso Forçar para mostrar O que eu sou Eu sou e pronto Então de forma natural Eu demonstro a santidade Através da minha vida Que está em progresso E que não é perfeito Que não é perfeito Mas está em progresso Estou crescendo Estou sendo edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos e profetas Estou falando tudo isso Porque as ordens Que encontraremos no texto Que começaremos a estudar hoje Ou já começamos No capítulo 4 Na verdade Todos São referentes A essa santidade processual Vocês já subiram Alto da montanha Agora Paulo Nos levou para baixo Agora que vocês conhecem O Deus Que os salvou Agora que vocês conhecem A posição Que vocês se encontravam Que foram tirados Agora que vocês sabem Que fazem parte da igreja Do povo Do Israel Agora vocês devem viver Em conformidade Com tudo isso Que vocês aprenderam Primeiro vem o ensino Teologia Agora a prática Santidade Percebe Que eu não posso inverter Eu só posso ser santo Se eu tiver o conhecimento Da palavra de Deus Porque é ela Que estabelece o padrão E a minha santidade Está baseada Não no que eu sou Intrinsecamente Mas no que ele me tornou Intrinsecamente Eu não sou santo Mas ele me tornou santo Quando me separou E me santificou Feito essas considerações Volte os teus olhos Para o versículo 25 Esse verso Começa com a expressão Por isso Vocês já aprenderam isso Vocês já sabem Que nós não podemos Começar a leitura Com expressões do tipo Assim Dessa forma Portanto Entretanto Nós não podemos Quando você chega Diante de um por isso Você necessariamente É obrigado Ao olhar para o contexto Imediato E o contexto De toda a carta Por quê? Porque o que vem Depois do por isso Está intimamente Ligado Ao que foi dito Anteriormente Sendo assim Eu quero lembrá-los De maneira breve Do ensino De domingo passado No domingo passado Nós aprendemos Acerca da maneira Que o cristão Deve viver no mundo Nós vimos Que o cristão Não deve viver Como os gentios Como é que os gentios Viviam Eles viviam Na futilidade Dos seus pensamentos O entendimento Deles estava Obscurecido Eles eram ignorantes Quanto a Deus Por isso Estavam separados Da vida Que Deus conserte E aprendemos Que tudo isso Ocorreu Porque o coração Deles Estava duro Petrificados Vimos também Que esse endurecimento Fez com que A percepção Dos seres humanos A percepção moral Ficasse amortecida De forma que O pecado Passou a ser A coisa Mais natural O crente Não pode viver assim Porque aprendemos Aprendemos também Que o crente Só chega a esse estágio Ou a esse estado De coração duro De mente obscurecida De ignorância Quanto a Deus Quando mesmo Se afasta Dos ensinos Do próprio Cristo E dos meios De graça Que Deus disponibilizou Para a igreja Para entender Esse por isso Do versículo 25 É preciso prestar Muita atenção No versículo 20 A 24 Dos versos que vai De 20 a 24 Esse texto Servirá de base Para o que aprenderemos A seguir Até a metade Do capítulo 5 Diz assim O apóstolo Paulo Mas não foi assim Que vocês aprenderam De Cristo Se é que de fato Ouviram falar dele E nele foram instruídos Segundo é a verdade Em Jesus Quanto a manter Quanto a maneira Antiga de viver Vocês foram instruídos A deixar de lado A velha natureza Que se corrompe Segundo desejos Enganosos A se deixar Renovar No espírito Do entendimento De vocês E a se revestir Da nova natureza Criada segundo Deus Em justiça E retidão Procedentes Da verdade Paulo nos diz Que aquele Que nasceu de novo Aquele que é crente Que ouviu de Cristo Que foi instruído Por Cristo Que aprendeu Da palavra Deve abandonar A sua maneira Antiga de viver Deve se despir Do velho homem E se revestir Do novo homem Que foi criado Segundo Deus Em justiça E retidão Procedentes Da verdade Dependendo Da sua tradução A palavra Santidade Aparece Aí Depois de aprender Então que nós Não devemos mais Viver como gentios O apóstolo Paulo Passou a nos ensinar De que maneira Devemos viver Nesse mundo caído Como é que nós Vivemos nesse mundo caído Devemos viver De acordo Com os ensinos De Jesus E o que é que Jesus nos orienta Através da palavra Através do apóstolo Paulo A se despir Do velho homem E se revestir Do novo Você precisa Guardar isso Em sua mente É preciso Se despir Tirar algo E colocar algo novo É isso que precisamos fazer E esse padrão Estará presente No texto Se você bem Prestar atenção Veja aí o que o apóstolo Paulo diz Versículo 25 Tire a mentira Revista da verdade Tire a roupa da mentira Coloque a roupa da verdade Tire a roupa Da ira pecaminosa Coloque a ira A roupa da ira santa Aquele que furtava Que era ladrão Tire a roupa do ladrão Agora coloque a roupa Do trabalhador Que trabalha Para servir A necessidade Dos irmãos Tire a roupa Das palavras torpes E coloque a roupa Da palavra Que traz edificação Percebe o padrão? Esse portanto Está ligado Ao que o apóstolo Paulo acabou de dizer É preciso Se despir Da velha natureza E se revestir Da nova O cristianismo Ele não apenas Diz assim Não faça isso Não faça aquilo Não basta apenas Não fazer certas coisas É preciso fazer outras O que nós vamos Aprender então É santidade Na prática Se despir De pecado E se revestir De piedade É o que? É o processo De santificação A santificação Processual Nós temos então Aqui Nesse despir E revestir O eufemismo Para a santidade Sendo assim Aprenderemos Acerca De maneiras De despojar O velho homem E se revestir Do novo Por quê? Porque o crente Ele transitou Da mentira Para a verdade Versículo 25 Por isso Deixando a mentira Que cada um fale a verdade Com o seu próximo Porque somos membros Do mesmo corpo O primeiro imperativo Do texto Aponta para o Despojar a mentira É preciso se despojar Da mentira Por isso Deixando a mentira Tirando a roupa Suja Da mentira Vale lembrar Que na sociedade De Éfeso Assim também Como muitas Sociedades hoje A mentira Era comum Era uma prática Comum Aceitável Mas Paulo Está dizendo Que os crentes Daquela região Não podem Viver assim Eles precisam Se despir Dessa prática Perniciosa Quando nós Olhamos lá Para o versículo 15 Paulo já havia Nos ensinado Que devemos Seguir a verdade Em amor O cristão É aquele Que segue A verdade Ele não trilha O caminho Da mentira Se assim Fizermos Cresceremos Como igreja Seremos Edificados A medida Em que cada Um faz A sua parte No corpo De Cristo Se você Rapidamente Correr os Teus olhos Lá para o Versículo 24 Você vai ver Que somos Convocados A nos Revestir Do novo Homem Que foi Criado Para ser Semelhante A Deus Em justiça E santidade Provenientes Da verdade A verdade Faz parte Do cristão Sei que Apesar da mentira Parecer um Pecadinho Algo inofensível A mentira Ela caminha Na contramão Da santidade Porque ela É uma violação Direta Do nono Mandamento Quando o cristão Mente Ele está Violando O nono Mandamento Além de Cooperar Para a destruição Da unidade Relacional Da igreja Você já deve ter Convivido Com alguém Que mente Mais que o diabo Você deve ter percebido Que é Intragável Viver num ambiente Assim Se você já foi Liderado Por um chefe Que mente O tempo todo Você não pode Confiar nele Você sabe Que é intragável Viver num ambiente Assim Então A mentira Ela destrói A unidade Relacional Da igreja Porque em ambientes Assim Dominado Pela mentira A confiança É a primeira coisa Que vai embora Ela se degenera E se degenerando A confiança O que que acontece Acaba o respeito Acaba o amor Acaba a fraternidade Mentira parece Uma coisa boba Não? Mas não é Além de ser Uma ofensa Contra Deus Uma violação Do nono mandamento Ela coloca A unidade Da igreja Em risco O apóstolo Paulo Está nos dizendo Que nós não devemos Nos esquecer Que o cristão Deve ser apegado A verdade Você também Não pode se esquecer Que o diabo É o pai Da mentira E a menos Que você seja Filho dele A menos que ele Seja o seu pai A mentira Não deve estar presente Em sua vida Porque o seu senhor É a verdade O seu pai É a verdade Agora Paulo Não apenas nos diz O que devemos fazer O que não devemos fazer Agora ele começa A dizer O que devemos fazer Já nos revestimos Da mentira Agora Paulo diz Que precisamos Nos revestir Da verdade Paulo diz assim Que cada um Fale a verdade Com o seu próximo Está claro Está claro Nesse texto Que o objetivo De Paulo É tratar Acerca da verdade Na comunidade Esse é o objetivo De Paulo aqui Basta você olhar A conclusão Deste versículo Paulo diz assim Porque somos Membros do mesmo corpo Você tem que se despir Da mentira Tem que falar A verdade Com o próximo Por quê? Porque vocês São membros Do mesmo corpo O alvo de Paulo É falar É tratar Desse assunto Na comunidade E um dos grandes Desafios Da comunidade É os membros Terem coragem De falar a verdade De forma piedosa Ao seu próximo Se tem algo Difícil Sobretudo Numa sociedade Mimizenta A qual estamos Inseridos É ter coragem De falar a verdade Ao próximo Em amor Qual que é A nossa tendência A tendência natural De todos nós Se retrair Deixar Tal pessoa Vivendo Como um gentil Com o coração Endurecido Com o entendimento Obscurecido Vivendo na futilidade Dos seus pensamentos A nossa tendência Natural É deixar Fazer vistas Grossas E podemos dar Inúmeras razões Para fazer isso Mas nenhuma É justificada Às vezes Nós vemos O próximo Se afogando E temos medo De feri-lo Jogando Um bote Vai que bate Na cabeça Nós precisamos Irmãos Seguir o que Paulo está Dizendo aqui Precisamos Ter coragem De falar A verdade Em amor Essa é Nossa responsabilidade Temos que Falar a verdade Em amor Como cristãos Nós não podemos Temer A possível Reação negativa Daqueles que Ouvirão A verdade Às vezes Usamos como desculpa Não vou falar Porque a pessoa Vai reagir mal Vai chatear Comigo Isso pode Até acontecer E a chance De isso acontecer É muito grande Porque nós Não gostamos De ouvir Repreensão Ninguém gosta A chance É grande Mas aí É um problema Dessa pessoa Com Deus Não mais seu Se você cumpriu O seu papel Sua responsabilidade E a pessoa Reagiu mal É problema Da pessoa A nossa responsabilidade Paulo diz É falar A verdade Em amor É fazer A nossa parte O nosso papel Que fique claro Que a verdade Tem que ser dita Em amor Ah, tem que falar A verdade Pegar a metralhadora Do ataque aqui Partir pra cima Não é isso É falar a verdade Em amor Quando você se aproxima De alguém Que está com o coração Obscurecido Petrificado Você se aproxima Porque você ama Seu objetivo Não é Nocautear Aquele Que te ouvirá Apesar Também Do nosso texto Tratar Especificamente Acerca da Viedade Dentro da Comunidade Dentro da Igreja É preciso Destacar Que nós devemos Falar a Verdade Em todo e Qualquer lugar Não é só Na igreja Não, tá Ah, então o texto Está falando só Na igreja Só na Comunidade Dos santos Estão lá No serviço Posso dar O meu miguezinho Dar um jeitinho Ali Será que Que eu posso Não O crente Ele segue a Verdade Em todo lugar Porque ele é o Filho da Verdade Ele não é o Filho do Diabo A nossa cultura Brasileira Ela tem o Tal De um Jeitinho Brasileiro O maldito Jeitinho Brasileiro Nós crescemos Com isso Na cabeça Isso é algo Normal Para nós Dar um Jeitinho Nas coisas Dar uma Engambelada Aqui Para tirar Uma vantagem O brasileiro É conhecido Por isso E aí O brasileiro Se converte Ele chega Na igreja Ele continua Achando que Isso é Normal Porque isso No Brasil É quase Que cultural É quase Que cultural O cara Que está Te vendendo Um carro Ele já Bota Um preço Acima Sabe Porque sabe Que o brasileiro Que vai Comprar Tem o Jeitinho Vai chorar Vai botar Defeito Vai arrumar Desculpa Mas nós Não podemos Nós não podemos Aceitar o Jeitinho Brasileiro Porque devemos Nos revestir Da roupa Da verdade Há muito Tempo Atrás Aqui No Japão Um Irmão Me perguntou Se eu mandava Dinheiro Para o Brasil E eu disse Que eu mandava Esporadicamente Outros tempos Hoje Ninguém manda mais Mas naquela época As pessoas mandavam E ele disse assim Ah, então coloca A sua mãe Seu pai Sua avó Como dependentes Mas por quê? Ah, para você receber Do governo A restituição Mas Eu mando dinheiro Para mim Não é para eles Eu sei Mas ninguém Precisa saber Você vai ganhar O dinheiro Do governo Isso é mentira O jeitinho Brasileiro É mentira E é pecado É uma violação Do nono mandamento Além De violar O mandamento O oitavo mandamento Também, né? Nesse caso aqui Você está roubando Um dinheiro Que não é seu É do governo Você está roubando Você está enganando Para roubar O crente Ele deve primar Pela verdade Porque somos Filhos De Deus E transitamos Da mentira Para a verdade O próximo ponto Diz respeito Certo que é essa hora mesmo? Diz respeito Da transição Da ira Para o domínio próprio Versículo 26 e 27 Fiquem irados E não pequem Não deixem Que o sol Se ponha Sobre a ira De vocês Nem deem lugar Ao diabo O crente É aquele Que se Ele se despiu Da ira pecaminosa E se revestiu Da ira santa Então somos convocados A nos revestir De uma ira santa O texto diz Fiquem irados E não pequem Às vezes O texto passa despercebido Mas se você notar Prestar bastante atenção Você vai descobrir Que temos um imperativo Uma ordem Fiquem irados Estranho isso Estranho isso não Mas espera aí Lá no capítulo No versículo 31 Paulo diz assim Que não haja no meio de vocês Qualquer amargura Indignação Ira Gritaria Blasfêmia Bem como qualquer outra maldade Que não haja isso No meio de vocês Será que Paulo Não está sendo contraditório Fiquem irados Depois fala Não haja no meio de vocês Ira É certo que Paulo Não está sendo contraditório O que ocorre É que temos Dois tipos de ira A ira santa E a ira pecaminosa A ira justa E a ira pecaminosa O que é ordenado No versículo 26 É que você Se ire De maneira Justa Assim como é Justa a ira Do nosso Deus Que está presente Lá no capítulo 5 Versículo 6 Deus é descrito Como alguém Que está irado E Deus não Comete pecados Ira de Deus É uma ira santa Para que você tenha Um exemplo Do que é uma ira santa Basta você abrir A sua Bíblia Lá em João Capítulo 2 Do versículo 13 ao 17 Quando o nosso Senhor Jesus Cristo Vai para o templo E ali ele presencia Os cambistas Os vendilhões Vendendo animais Trocando dinheiro Fazendo comércio No templo João diz Que Jesus pegou Um chicote E partiu Para cima Virou as mesas Soltou os animais Veja o que ele disse Estando próximo A Pásco dos judeus Jesus foi Para Jerusalém E encontrou No templo Os que vendiam Bois Ovelhas E pombas E também Os cambistas Assentados Tendo feito Um chicote De cordas Expulsou Todos do templo Com as ovelhas E os bois Derramou O dinheiro Dos cambistas Pelo chão E virou As mesas E disse Aos que vendiam Pombas Tirem essas Coisas daqui Não façam Da casa De meu pai Um negócio Veja a percepção Dos discípulos Jesus pecou Jesus O que o senhor está fazendo Os discípulos Eles fizeram o que? Os seus discípulos Se lembraram Do que está escrito O zelo Da tua casa Me consumirá O zelo Da tua casa Me consumirá Eles entenderam Como uma ira santa Uma ira zelosa Que estava Consumindo Jesus Ao ver O templo Que era Na época O local Onde Deus Ainda se manifestava De forma Apocalizada Sendo deturpado Tomado Por cambistas Por vendedores Mercenários Alguém Certa feita Um teólogo Liberal Evidentemente Sugeriu Que Jesus Havia pecado Nessa circunstância Que ele cometeu Um erro Aqui Liberal Não acredita Na Bíblia Então fica fácil Defender Esse tipo De coisa Mas vale lembrar Que o objetivo De João Ao escrever Ao contar Essa história Foi demonstrar A divindade De Jesus João Ele escreveu Esse evangelho Com um Único propósito Provar A divindade De Jesus Ele quer provar A divindade De Jesus Então João Começa a puxar Na sua memória As histórias Os sinais Que Jesus Realizou E ele escolhe Sete sinais E alguns episódios Que comprovam A divindade De Jesus João Ele percebeu A divindade De Jesus Através Do zelo Que ele teve Para com as coisas De Deus Por isso João colocou Do evangelho Não porque Ele cometeu Algum pecado Mas porque Essa ira santa Que é a mesma Ira de Deus Pai Estava presente Em Cristo Jesus Naquele momento De igual modo Irmãos Nós devemos Nos irar Contra o nosso Pecado Devemos Nos irar Contra falsos Mestres Contra os ensinos Deles Porque eles Deturpam A palavra De Deus Devemos Nos irar Com pecados Cometidos Dentro dessa Comunidade Só que é preciso Tomar um Cuidado Porque não é fácil Delimitar Ou colocar Um limite Entre a ira Santa E a ira Pecaminosa É uma linha Tênue É uma linha Tênue É preciso Tomar muito Cuidado Porque a ira Ela pode começar Santa Você pode se irar Contra o pecado De um irmão Você está ali Contra o pecado Dele Não tem nada Contra ele Contra o pecado Dele Mas a reação dele Pode te fazer Pode fazer o seu coração Começar a se endurecer E agora a sua ira Já não é mais santa Você pode estar irado De maneira pecaminosa Contra esse irmão Por causa do seu coração Então a ira santa Ela começa no coração Mas ela pode No seu coração Dar espaço Para Uma semente de pecado Que é lançada Por Satanás É preciso Tomar muito cuidado Não é uma autorização Para você viver irado Sair atacando Todo mundo Jogando cadeira Virando mesa Não é isso Antes Você precisa Tomar É cuidado Porque diferente De Jesus Nós não somos Perfeitos Nós ainda temos Pecados Somos habitados Por uma velha natureza Muito cuidado Com a nossa ira A ira pecaminosa É aquela ira Que dá lugar Ao diabo Não deixem Que o sol Se ponha Sobre a ira De vocês Nem deem lugar Ao diabo A ira santa Dá lugar Ao espírito A ira pecaminosa Começa Quando você Começa A dar lugar Ao diabo Na semana passada Nós aprendemos Que os nossos pecados São problemas São problemas Do coração Nosso pecado Começa No nosso coração A ira contra o irmão Sempre é antecedida Por outros fatores E também Por pecados Que vão Sutilmente Penetrando o coração Talvez um mal Entendido Que gerou Uma má Interpretação Mentirosa Da verdade Talvez Um irmão Maledicente Com uma língua Maldita Tenha se aproximado De alguém E dito Olha Aquela pessoa Não vai com a sua cara Olha Aquele irmão Está falando isso aqui Por causa de você Você viu o jeito Que ele olhou para você E aquilo Sutilmente Vai entrando No coração E vai gerando Uma ira Pecaminosa Quando essas mentiras De satanás Penetram Os nossos corações Como a flecha De um caçador Logo Não demora muito Daremos vazão A ira pecaminosa E essa ira pecaminosa Ela pode ser percebida Através da nossa Atitude explosiva Da nossa forma Agressiva De agir Ela pode ser marcada Por palavras Escolhidas Intencionalmente Com um único propósito Nocautear o alvo Da ira Ou seja Uma vingança Essa ira pecaminosa Ela pode ser percebida Dessa forma Mas também Ela pode Não ser perceptível Ela pode estar No coração E a pessoa Simplesmente Não demonstrou Através de sua atitude Mas está guardada Lá no coração A ira Ela não berrou Não gritou Não esperneou Mas no coração Dela Ela já fez isso Deus condena As duas iras De igual modo Não podemos Nos esquecer Do que o Senhor Jesus Disse no Sermão da Montanha No capítulo 5 Do versículo 21 A 22 Preste muita atenção Devemos irar Sim Mas tome muito cuidado Porque veja o que Jesus disse Vocês ouviram O que foi dito Aos antigos Não mate E ainda Quem matar Estará sujeito A julgamento Tá Matar Beleza Tirar a vida Dar um tiro Uma facada Jesus diz assim Jesus está interpretando A lei Eu porém Lhes digo Que todo aquele Que se irar Contra o seu irmão Estará sujeito A julgamento Que julgamento é esse? É o mesmo julgamento Dado àqueles Que cometem homicídio Jesus iguala Equipara E quem insultar O seu irmão Estará sujeito A julgamento Do tribunal E o que o chamar De tolo Estará sujeito Ao inferno Do fogo De fogo Palavras fortes De Jesus Não Devemos nos irar Mas devemos Tomar muito cuidado Para não sermos Enquadrados Nesse pecado Terrível De homicídio Essas palavras São pesadas demais Para serem esquecidas Por nós Que vivemos Em comunidade Não podemos Nos irar De maneira Pecaminosa Contra nossos irmãos O que devemos Fazer Para não dar lugar Ao diabo E permitir Que a ira Pecaminosa Brote em nossos Corações O que devemos Fazer A resposta Está aí No versículo 26 Parte B Não deixem Que o sol Se ponha Sobre a ira De vocês Agora De maneira Nenhuma O texto Está dando Definindo Um horário Você está Irado Contra Alguém Aí você Olha Bom O sol Vai demorar Ainda Para se pôr Então Está beleza Estou garantido Aí deu o horário Você sai correndo Porque está começando A escurecer Não é essa a ideia De Paulo De maneira Nenhuma Paulo Quer apontar Para a urgência De resolvermos O problema Do nosso coração Porque aquela Sementinha Que foi lançada Na manhã E se você Deixar E passar Um dia Outro dia Terceiro dia Quarto dia Aquilo vai crescendo E Satanás Vai regando Logo você estará Com animosidade Contra o Filho De Deus Contra os Filhos De Deus Sendo assim Quando a nossa ira Começar a se degenerar Em mágoas Amarguras Indignações Descontentamentos Calúnias E maledicências Então é hora De refrear O nosso coração Já está começando A ficar duro Nós não podemos Nos esquecer Também Do nosso estado De caído É verdade Que nós somos justos Mas também Somos pecadores A famosa Fórmula de Lutero O homem é simul Rustus Et Pecator Somos simultaneamente Justos e pecadores E como tal Nossos corações Ainda estão sujeitos A intemperança Ao orgulho A vaidade E outros pecados Nós devemos agir Como sensores Da nossa própria ira Nós seremos sábios Se seguimos O que a palavra de Deus Nos diz Ela diz Que devemos ser tardios Para nos irar Tardios Para nos irar É preciso se irar Existe uma ira santa Mas esteja tardio Calma Pensa um pouco Avalie toda a situação Avalie a história De repente Não era o que você pensava Você ia se irá à toa Que não sejamos então Um instrumento de Satanás Nessa comunidade Para destruir aquilo Que Deus construiu O que é que Deus construiu A gente aprendeu Capítulo 2 A unidade Da igreja Que não venhamos Que não venhamos a permitir Que Satanás lance As sementes Da discórdia Em nossos corações Que não venhamos A nutrir Nenhum sentimento Pecaminoso Contra aqueles Que foram amados E perdoados Por Deus E que não haja Nos nossos corações Espaço Para essa ira Pecaminosa Ira essa Que resulta Em discórdia Chateação Desentendimento Amargura E todo tipo De pecado Que o perdão Seja o primeiro passo A ser dado Mesmo Mesmo Que aquele Que despejou Sobre você Toda a sua ira Não tenha Te pedido perdão Ainda assim Você deve ter Em seu coração O perdão O perdão Mesmo que ele Não te peça perdão O que eu sempre digo Para as pessoas é O fato de alguém Errar contra você Não te dá O direito De pecar também Ah, está irado Contra mim? Então está bom Você vai ver Porque minha é a vingança Diz o Senhor Não Perdão No seu coração Você deve se lembrar Que quando alguém Te ofendeu Ou despejou Toda a sua ira Em você Ele não apenas Te ofendeu Ele ofendeu O seu Deus Ele ofendeu O seu Deus Mas o que Deus Fez com o pecado Desse irmão? Sabe o que Deus fez? Deus já pagou Essa ira Que foi derramada Sobre você Já foi pago Naquela cruz De forma Que não há Nenhuma dívida A ser paga A você Se não há Nenhuma dívida Porque ainda Cobra Teus irmãos É preciso Perdoar E o perdão Não é condicional Eu só vou Perdoar Se o irmão Vier me pedir Perdão Ah é? Você está com problemas Porque o perdão Ele deve começar No nosso coração Independente Independente Se a pessoa Me pediu perdão Ou não Devemos nos lembrar Então que os nossos pecados Eles foram pagos Pelo derramamento De um precioso sangue É o sangue de Cristo Que foi vertido na cruz É o sangue de Cristo Que nos purifica De todos os pecados O sangue de Cristo Pagou pelo pecado Daquele que se irou De forma pecaminosa Eu sei que o versículo 26 Trata acerca Da nossa ira Ira que pode ser pecaminosa ou não Porém a partir de agora Eu quero levá-los a refletir De maneira breve Sobre a ira Que foi derramada Em Cristo Jesus A ira santa De Deus Nós sabemos Que naquela cruz Deus Pai Tratou o Seu Filho Como se Ele Tivesse cometido Todos os pecados Mesmo Ele Não tendo cometido nenhum Ele recebeu Toda a ira de Deus Foi o justo Pelo injusto Quando nós olhamos Para Efésios Capítulo 2 Versículo 3 Nós aprendemos Que nós Nós Todos nós Somos merecedores Da ira de Deus Por natureza Por natureza Isso nos faz lembrar Então Que não houve Nada E nem haverá Nenhum tipo De mérito Em nós Porque diante de Deus Somos merecedores Da ira Era tudo Que merecíamos A justa ira De Deus Sobre nós Mas por que Ele não derramou A sua ira Sobre nós Eu não entendo Eu não consigo Entender A profundidade Dos designios De Deus E você Também não Mas sei Que Ele Escolheu Nos amar Sei que Apesar de sermos Inimigos Ele nos separou Nos santificou Para Ele Sendo assim Jamais Devemos nos esquecer Desse tão grande Amor Ele nos amou Primeiro Sendo assim Irmãos Eu convido Aqueles que Foram regenerados Aqueles que já Experimentaram A santificação Posicional E paulatina Também Aqueles que se Revestiram do novo Homem Que se despiram Do velho homem Aqueles que vivem De maneira digna Da vocação Aqueles que foram Ensinados E aprenderam De Cristo Eu os convido A participarem Da mesa do Senhor Através do pão E do cálice Nós lembraremos Daquele que Suportou Toda a ira De Deus Quando Voluntariamente Deixou que Seu corpo Fosse esmagado Nós Através Desses elementos Nós relembraremos Do episódio Em que a ira Justa Perfeita E santa De Deus Foi derramada E Ele derramou Sobre o Seu Filho Na cruz Tchau 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 Tchau